Começou não, é? Mola que rima com cola, cola que rima com mola, mola que deixa... Foi-se embora. Foi-se embora, mas não é problema não, começou a aula, né? Olha aí, hoje estamos aqui, professora Josi, porque hoje tem jogo do Brasil! Nós estamos no clima da Copa. Com certeza, né? E a gente já começou aqui rimando com bola, bola que rima com mola, mola que rima com cola, cola que deixa rolar, olha aí! Bola, mola, cola, rola! Eita! Olha aí, já perceberam que estamos aqui vivenciando esse dia especial que tem jogo no Brasil? Com certeza, o jogo vai ser... 3 a 0. 3 a 0, professora? Eu continuo meus 2 a 1, né? Não vou... A senhora hoje está muito confiante, resultado do jogo, né? Depois do último resultado a gente fica mais confiante, né? Olha aí, e a gente hoje vai começar aqui. Com as rimas. Por isso que a gente começou com a bola, né? Bola, mola, cola... Eita! Então, ó, fica bem atento. E a professora Cátia está aqui na torcida! Professora Cátia, qual é o seu palpite hoje? Meu palpite é 2 a 0. 2 a 0. Olha aí, professora Cátia disse que é de 2 a 0 hoje. Eu disse 2 a 1, professora Josi disse... 3 a 0. 3 a 0. Então, vamos ver quem vai conseguir hoje acertar esse placar. Porque ultimamente a gente não tem tido sorte, não. Só no primeiro jogo que eu acertei, não foi? Foi. Mas eu espero que seja o palpite da professora Josi, que venha bem muito gol por aí. E hoje teremos aula de língua portuguesa comigo, a professora Iris Diana. E o tema de olho nas rimas. Então, ó, fica bem atento. Porque a gente hoje vai pedir ajuda até do Papa Nome, que está ali perto das meninas. Daqui a pouco elas vão revelar algumas rimas que tem ali, não é isso? Isso. Olha aí, ele está ali olhando. E pelo que eu percebo, ele também é brasileiro, viu? É azul, tem um vermelho aí, não sei porquê, deveria ser verde, mas ele é brasileiro. Então, vamos lá. Eita, já ia esquecendo e não posso esquecer. Eu não estou sozinha, eu estou com Crisma, nosso intérprete de livros, que torna nossas aulas bem acessíveis aos nossos alunos surdos. Crisma, muito obrigado. Sem você, com certeza, eu não conseguiria ter acessibilidade aos meus alunos surdos. E eu quero saber, já separou o material? Ainda não? Corre e pega a Ivice, o meu Papa Nome está ali e tem palavrinhas para você escrever, não é isso, meninas? Olha aí, então, fiquem bem atentos, você pega lápis, borracha, caderno, para poder escrever algumas rimas. E a gente já começou até com um trio de rimas, não foi isso? Foi. Quase foram as rimas mesmo, ajuda aí, lembre-se. Bola, cola, mola. Mola, olha aí. Trio, ó, bola, mola, cola. Fácilzinho, anota aí esse trio aí, já no teu caderno, tá certo? Já faz esse exercíciozinho para a gente poder associar o som e a escrita, tá certo? E o que aprenderemos hoje? Olha aí. Ler e observar as rimas na poesia e ler as fichas e procurar as rimas com a ajuda do Papa Nome. Tem ali umas fichazinhas, viu? E a gente vai ler e vai descobrir. E presta atenção à poesia, porque está dentro da poesia essas rimas, tá certo? Então, vamos lá. No clima da Copa, de Adélia M.L. Generoso. Fique atento, amiguinho, que a Copa vai começar. Prepara toda a torcida e começa a vibrar. Hum, já perceberam alguma rima aí? Não precisa revelar agora. Tá certo. Não precisa revelar agora, mas você aí em casa, já percebeu alguma rima aí nessa primeira estrofe dessa poesia? Vou ler novamente, tá certo? Fique atento, amiguinho, que a Copa vai começar. Prepara tua torcida e começa a vibrar. Vou pra outro, pensa aí. Pegue logo a camisa da sua seleção, pois se ela fazer um gol, será grande a emoção. E aí, ficou fácil nesse segundo estrofe, né? Tenho certeza que vocês que assistem a aula do Educa Recife já perceberam essas rimas aí nessas palavras, nessa estrofe. Mas vamos continuar. E vai ser melhor ainda, se ela chegar no final, trazendo a linda taça, Que orgulho nacional! Olha aí, tudo que a gente quer, né? E aí, já perceberam a rima? Ainda não? Eu vou pedir ajuda à professora Josi e à professora Cátia, que está aqui do meu ladinho, torcendo pela nossa vitória, pra pedir ajuda aí ao Papa Nome. O que será que o Papa Nome tem pra gente aí? Hum, quais são as palavrinhas? Puxa aí, pra gente poder ler e ver se a gente já sabe quais são as palavras que vai rimar, que está ali no texto. Olha aí, vi... B-R-A-R, vibrar. E aí? Vibrar, primeira palavrinha. Vocês lembram aí alguma rima lá no texto que começava com vibrar? Se não, não tem problema, porque a gente procura aí no Papa Nome, né? Isso. Deixa aí quietinho, mas eu tenho certeza que você aí em casa, que está prestando atenção, já descobriu qual é a rima de vibrar. E aí? Pra puxar outra? Puxa e outra. E-M-O-ÇÃO. E aí? Eita, ficou em mocão, faltou o cedilha do C aí. Olha aí, a professora quando escreveu, Iris Diana, esqueceu de botar o cedilha, então ficou em mocão, né? É emoção, tem que botar o cedilha. Emoção, você lembra com que rima? Rima com vibrar a emoção? Não, né? Então vamos procurar outra aí? Outra palavra. Olha aí. Se-le- Novamente esqueci do cedilha. Eita, que a professora Iris está esquecida, não tá? Seleção. Seleção. Mas seleção rima com o quê? Com emoção. Ah, descobriu. Seleção e emoção. Olha aí, bota aí juntinho. Vou colocar aqui juntinho. E vamos para outra palavra agora, que está lá no poema, na poesia, e que a gente vai ver aí o Papa Nome revelando. Pode puxar outra aí, professora. Olha aí. Na-ci-o-nal. Nacional. E aí, nacional rima com vibrar? Não. Não. Nem com seleção. Nem com seleção, nem. Porque seleção já está com a rima, né? É. Vou colocar aqui. Vamos puxar mais um para descobrir aí qual é que vai rimar. E aí? Com-me-sa-r. Come-sa-r. Rima com vibrar. Olha aí. E nessa rima daí, você vai ver uma variante. Não é isso? Né? É. Não vai ter a mesma sílaba final, mas o sonzinho final vai ser a mesma. Vai ser o mesmo. Que é o ar. O ar. A sílaba vai ser sá e vibrar. Aí vai ser a sílaba diferente. Mas o ar, você percebe e percebe que rima. Vibrar com-me-sa-r. E agora? Deixa eu puxar a última aí, eu acho. Fim-nal. Final vai rimar com o quê? Com nacional. Olha aí. Final, nacional. O finalzinho. Vou chegar pertinho da professora Josi. Porque a gente vai ver justamente o final. Olha aqui. Final, N-A-U-N-A-U-N-A-C-I-O-N-A-C-I-O-N-A-L. Começar, vibrar. Está vendo? Essas são as rimas que a gente encontrou na poesia. A gente vai ver aqui na poesia. Está certo? Então, vamos lá. Olha aí. Vamos ler aqui e ver o que a gente vai começar. Porque depois da ajuda do Papanoma, você em casa com certeza vai responder. No clima da Copa, fique atento, amiguinho, que a Copa vai começar Prepara tua torcida e começa a vibrar Começar a rima com... Vibrar Olha aí, vibrar, tá vendo? Começar, vibrar Vamos para a segunda estrofe Olha aí Pegue logo a camisa da sua seleção Pois se ela fazer um gol, será grande a emoção Seleção rima com... Emoção E qual outra palavra que a gente pode dizer que também rima com seleção? Coração 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 da gente hoje está palpitando na vitória Está aqui com toda a emoção, porque hoje tem, não é isso? Então, seleção, emoção e coração Olha aí Tem mais alguma que também pode rimar com essa palavra? Amigão Amigão Eita, boa! Então, olha aí, está vendo? Amigão Seleção Emoção E coração Vamos para o outro? Olha aí E vai ser melhor ainda Se ela chegar no final Trazendo a linda taça E orgulho nacional Final rima com... Nacional Nacional Olha aí Eita, minha gente Essa turminha está muito boa de rima E a gente está vendo todos os dias Que, assim, há alguns dias, né? Que a gente está vendo aí Essas rimas trabalhadas Mas eu queria saber Se você sabe alguma palavrinha que rima aí Para a gente poder dizer às crianças agora Com final? Pode ser qualquer final Diga uma para a gente procurar Final canal Final canal Ah! Final canal Nacional Termininal Terminou em alto Mas eu quero agora Desafiar Eu quero que você me diga Uma palavra que rima Com cadeira Penteadeira Penteadeira Cadeira Penteadeira Mamadeira Mamadeira E aí? Você sabe uma que rima com Eira? Porque o final é eira, não é isso? Isso Então, está vendo? É só a gente pensar nas palavras e soltar Olha aí E agora eu quero saber Borboleta Rima com Borboleta Não conseguiu lembrar? Agora pegou Borboleta Caneta Caneta Olha aí Borboleta Caneta Diga uma aí Para ver se eu consigo aqui Deixa eu ver Vai pensando enquanto isso Eu faço a revisão do dia aqui Está certo? Está certo Olha aí Revisão Pensa aí Para desafiar também Olha aí Revisamos Leia uma poesia Pesquisamos as rimas E Construímos ali A Escrita Através do Papa Nome A gente leu E observou a escrita Não é isso E agora Já tem desafio aí Para mim? Tem desafio Professora Cátia Taça Taça Raça Olha aí Clima da Copa Gostei Professora Cátia Taça rima Com Raça Olha aí E aí Tem mais algum desafio aqui? Hum Pega com vocês assim Fica difícil Tocida 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 Agora Tocida Marilda Olha aí o nome Marilda Faz a Tocida Olha aí Está vendo? Marilda rima com Tocida Olha aí Tem mais? Não Então vamos ver aqui o desafio do dia Qual será o desafio do dia? Ui Olha aí Escreva uma rima para a imagem Qual é a imagem aí? O jogador E aí? Jogador rima com Hum Pensa aí E escreve no seu caderno Tá certo? Mas Eu quero saber ainda O que rima? Com Alegria E aí? Alegria Alegria Deixa eu ver Eita Essa foi difícil Magia Magia Olha aí É só pensar Porque você vai descobrir A alegria está na magia Olha aí E a gente ainda constrói essas frases Eu estou amando essa aula Porque a gente está aprendendo cada vez mais de má Mas Eu quero saber o palpite do Crisma para hoje E aí Crisma? Qual é o palpite de hoje? Três A um Mas agora A gente já vai chegando Ao finalzinho da nossa aula Rimamos tanto Que agora É hora de ir Não é isso? Então Eu vou ficando por aqui E digo Você Arrasa E o Brasil todo arrasa Nossos jogadores arrasam E Vocês meninas Arrasam Sem vocês Sem vocês Já estou esquecendo Da professora Cátia Meu Deus Desculpa Professora Cátia Olha aí Até a próxima aula Fica aí que tem mais uma aulinha hoje E hoje Mostra a tua força Brasil Beijo no coração E até a próxima aula Tchau Vamos embora Fazer minha torcida Tá viu?